Esse papo da mulher forte, né, que ali tem vários significados, todos são horrorosos, né, porque aí tem a mulher que vem e ela quer te abraçar, ela diz, nossa, como tu é forte, eu não sou. Quando ela diz isso, é sinal de que tá dando efeito, que a violência política de gênero, ela é disciplinadora de todos os corpos, porque ela diz, tá vendo, você é Manuela, que é forte, passa por isso, imagina tu, que te tem como uma fraca. Na verdade, ela é igual a mim, né, então ela afasta as mulheres da política, e aí tu tem que ter força, óbvio, né. E ela te coloca num lugar de figura pública que vai aguentar tudo porque não é ser humano. Exatamente, ela vai criando, e ela é completamente errada, e ela exige de ti uma força que, de um lado, tu quer ter, porque, porra, eu lutei muito pra ocupar os espaços que eu ocupei, nunca recebi melzinho na chupeta, né, imagina, eu fui vereadora com 22 anos, não tinha nenhum jovem eleito no país, né, eu fui pro Congresso Nacional, pra ser avacalhada pela grande imprensa, que me chamava de musa, que me rebaixava intelectualmente, e essa força eu nunca quis ter, né, nunca foi um atributo que eu quis ter, eu quis ser inteligente, eu quis ser estudiosa, eu quis ser amiga dos meus amigos, eu quis ser de luta, mas forte nesse sentido, de aguentar essa violência pessoalizada o tempo inteiro, porque as críticas à minha ideologia, às minhas ideias, beleza, eu sempre estive na luta pra isso, pra debater, né, mas aí todo dia tu chegar em casa, e tu olhar, isso que eu sou casada com um cara extraordinário, né, mas aí tu começa a ferrar a vida do cara que é casado contigo, aí a tua filha começa a ser ferrada, aí teu enteado começa a ser ferrado. Aí seus pais estão sempre preocupados de alguém fazer alguma coisa com você. Você não tem muita raiva de pensar que destruíram a tua saúde justamente pra você desistir, e aí isso não te dá uma raiva de, é por isso que eu vou voltar? Ah, não, porque eu sei que a coisa que eles mais têm raiva é que eu sou feliz. Ah, que resposta linda. Sabe? E assim, a minha felicidade, cara, é, como diria o Belchior, uma arma quente, sabe? E eles odeiam, porque eles são muito infelizes, muito infelizes. Ah, eu vou viver muito, gente, eu vou infernizar demais essa gente escrota que quer destruir a vida das pessoas, que quer destruir o nosso país, então... Sinceramente, assim, as mulheres felizes, elas incomodam demais os misóginos, os machistas, assim. E eu, claro, que várias vezes eu pensei, vai parecer que eles tiveram razão? Vai parecer que foram eles que me derrotaram? Só que nada disso importa. Tudo isso é ilusão, só importa a verdade. E a verdade é que, sim, me atingiu, óbvio que me atingiu. Claro. Vou dizer pra quem que não me atingiu. Quem foi torturado, foi torturado. Óbvio, vou dizer assim, ai, fui submetida a uma tortura. Ficou psicológica desde 2015, grávida, nananã, ninguém dava bola, porque não se falava sobre fake news, eu estou ótima. Não. Claro que não. Só que falar sobre isso também é revolucionário, ficar bem depois disso também é potente. Então, não tô dizendo que eu sou o Joãozinho do passo certo, sabe? Ai, nunca me atingiu, óbvio. Várias vezes eu pensei, cara, que louco. Será que eles ganharam? Galera, vocês não ganharam. Não ganharam. Qual?